Como ganhar dinheiro com cartão de crédito? Gente, esse vídeo aqui, estou gravando porque tem muitas pessoas que me perguntam isso. Pierre, mas tem como ganhar dinheiro com cartão de crédito? Sim, gente, tem como ganhar dinheiro com cartão de crédito, tá? As pessoas veem, a maioria das pessoas, é claro, nem todas, né? Veem o cartão de crédito como um vilão. Na verdade, não é um vilão. O cartão de crédito é um mocinho, se você souber usar ele, se você souber utilizar ele. Ai, Pierre, eu não gosto de utilizar cartão porque eu vou me endividar. Tem pessoas que eu conheço, inclusive são pessoas próximas a mim, pessoas dos meus amigos, tá? Que, infelizmente, tem medo de cartão de crédito porque eles acham que eles são... Como eu posso dizer aqui para você? Eles são... Não tem controle financeiro. Então, por isso, eles gastam a dar com pau e depois eles ficam endividados. E aí, eu quero ensinar para você uma coisa aqui, olha. Para que você possa ganhar dinheiro também com o seu cartão de crédito, tá bom? Ganhar dinheiro mesmo com o seu cartão de crédito, tá? Lógico que, para isso, você precisa gastar no cartão de crédito aquilo que você consiga pagar, né, gente? Senão, você se enrola, tá bom? Eu mesmo já me enrolei bastante com o cartão de crédito, tá? No passado, mas assim, você vai aprendendo e você está aqui agora aprendendo comigo para que você não cometa esse erro que eu mesmo cometi e que tantas outras pessoas cometem até hoje, tá bom? E aí, você pode ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito. Como assim? Vamos lá. Tati, tem como você ligar o abrir-me aqui, amor? Que eu estou derretendo. Bom, vamos lá então para as dicas. Antes de mais nada, gente, olha, você precisa ter muito controle financeiro, tá? Um controle financeiro mesmo. E aí, você começa a ganhar dinheiro. Vamos lá. Vamos supor aqui que você tenha gastos de R$1.000 por mês, né? Com contas para a sua casa, compras, pagamentos de, sei lá, você comprou mercadorias para a sua casa mesmo, comprou um sapato, comprou, ou tantas outras coisas que você compra. Então, você gasta em média de R$1.000 por mês. Vamos pegar isso aí em base, tá bom? Claro que tem pessoas que gastam muito mais que isso. Pessoas que gastam R$20, R$30, R$40, R$50, R$100, R$200, R$300, né? E vai embora. Mas vamos pegar aqui uma base de R$1.000 por mês, tá? Então, você tem um gasto de R$1.000 por mês que você vai pegar isso aí e vai pagar no débito automático ou então que você vai pagar no dinheiro, etc. Sabia que você está perdendo muito dinheiro se você fizer desta forma? Então, você não pode fazer isso de jeito nenhum. O que você vai fazer? Você pega esses R$1.000 que você tem que gastar mesmo já, você já tem esse dinheiro na sua conta, ao invés de você ir lá no mercado, tá? E fazer uma compra e pagar com o dinheiro, você vai ao mercado e paga com cartão de crédito, tá bom? Aí você verifica, uma outra dica muito importante, gente, é você verificar a data de vencimento da fatura e o melhor dia de compra para você naquele momento. Por quê? Se você comprar na melhor data do cartão de crédito, por exemplo, você ganha até 40 dias para você pagar. Então, preste bem atenção. Temos 40 dias, vamos supor que a data seja hoje, dia 5, por exemplo, tá? Então, se você comprar hoje, você vai ter 40 dias para você pagar essa fatura. Então, você já tem esses R$1.000 na sua mão, certo? Você não vai comprar a mercadoria no dinheiro, você vai comprar no cartão de crédito, porque aí você vai ganhar 40 dias para você pagar essa fatura lá para frente. O que você vai fazer com esse dinheiro, esses R$1.000? Porque você vai comprar no cartão de crédito e vai pagar só lá daqui 40 dias. Vou pegar esses R$1.000 e vou gastar à toa? Vou fazer o quê com esses R$1.000? Não, né, gente? Você não vai gastar à toa. Você não vai fazer isso porque você sabe que tem que pagar esses R$1.000 daqui 40 dias. Certo? Certo. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esses R$1.000 aqui e vai aplicar ele no CDB. Para você que tem aqui a conta do Banco Inter, por exemplo, se você não tem, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição para você poder abrir a sua conta do Banco Inter, tá bom? Porque no Banco Inter, além de tudo, além de você ter cashback de 1%, eu vou explicar para vocês isso no decorrer desse vídeo aqui, tá bom? Você tem, inclusive, o CDB lá no Banco Inter que você pode aplicar esses R$1.000 aqui lá no Banco Inter e vai render para você durante esses 40 dias, tá bom? E tem mais. Olha só que legal, gente. Esses R$1.000 aqui, quando você aplica no CDB lá do Banco Inter, por exemplo, além dele estar rendendo, tá? É mais de 100%, é 100% do CDI, tá bom? Ele vira limite de crédito para você de volta no cartão de crédito, que aí você vai poder comprar mais alguma coisa com o seu cartão de crédito, por exemplo. Mas atenção, nunca gaste mais do que você ganha e que você consiga pagar, beleza? Entendeu? Então vamos lá, só para você entender aqui, eu vou ficar redundando sim, tá, gente? Redundante sim, para que pessoas que têm um pouco mais de dificuldade aprendam, tá? Tem pessoas que aprendem mais rápido, mas outras nem tanto. Mas vamos lá. Então, eu tenho R$1.000 na minha mão, fui ao mercado, não comprei com os R$1.000, peguei esse R$1.000, segurei os R$1.000, paguei no cartão de crédito, tá? Vamos pegar aqui o Banco Inter, por exemplo. E aí, os R$1.000 eu vou aplicar ele num CDB que rende 100% do CDI, por exemplo, acima disso, tá? Tem que ser 100%, é o mínimo, pode colocar 100, 102, 120, 130, tem aí até de 200% do CDI, tá bom? E aí você vai aplicar lá no Banco Inter, por exemplo, do CDB, tá bom? Então, esses R$1.000 vai render para você lá no Banco Inter durante 40 dias, olha só que legal, vai render para você lá, tá bom? E aí, você já comprou o que você precisava no cartão de crédito, vai ter esse rendimento, a fatura do cartão do Banco Inter vai vencer, sabe quando? Daqui 40 dias. Você vai deixar a fatura do seu cartão do Banco Inter, por exemplo, no débito automático, por quê? Quando você faz o débito automático, você não antecipa essa fatura, tá? Quando chegar lá no dia do vencimento, no dia 10 do mês que vem, você vai pegar o dinheiro daqui que você deixou no CDB, que já rendeu para você durante esses 40 dias, que você já ganhou uma graninha ali, tá bom? Já ganhou essa grana ali, já é sua essa grana, tá bom? E você pode, como é o CDB, ele tem liquidez diária, você pode tirar esse dinheiro quando você quiser, mas claro que você vai tirar esse dinheiro no dia do vencimento da sua fatura. Você vai tirar aquele dinheiro lá do CDB, que já está na conta do Banco Inter, por exemplo, só saca lá do CDB, ele vai cair para você no mesmo instante lá na conta do Banco Inter, tá bom? Porque já está lá no CDB do Banco Inter, estou dando um exemplo aqui do Banco Inter, mas dá para fazer também com outros bancos, inclusive mandar esses R$1.000 para outros tipos de aplicações que podem render até mais que do Banco Inter, por exemplo. Mas estou colocando bem facinho para você aqui o CDB do Banco Inter e você vai deixar lá. Quando chegar no dia 10, dia do vencimento da fatura dos R$1.000, você vai sacar os R$1.000 de lá, tá bom? Tira de lá do CDB e deixa na conta do Banco Inter. O Banco Inter vai fazer o quê? O débito automático desses R$1.000. Então, você vai ganhar mais 1% de cashback. Olha só que legal. Você ia comprar no dinheiro, ia chegar lá, ia pagar e não ia ganhar nada. Você ia pagar, ia ficar duro, dura, sem dinheiro nenhum mais, tá bom? E aí, comprou e pagou. Beleza. Mas se você fizer desta forma que eu estou falando para você, você vai ganhar o rendimento durante 40 dias dos seus R$1.000, que dá uma gremia boa aí para você, tá bom? Dentro do CDB, tá? E ainda, você vai ter limite, porque colocou R$1.000 lá, você vai ter mais R$1.000 de limite no seu cartão de crédito do Banco Inter, por exemplo, tá bom? E ainda, quando você tirar daqui 40 dias o dinheiro do Banco Inter, do CDB do Banco Inter, deixar na conta para fazer o débito automático, além disso, o que você já ganhou? Você vai ganhar mais 1% de cashback porque estará na fatura no débito automático. Você vai ganhar dinheiro para você fazer o movimento correto da sua conta, do seu dinheiro. Olha só que legal. Ah, Pia, mas é pouco. Sim, é pouco porque eu estou falando para você de R$1.000, mas tem pessoas que gastam muito mais que isso. E detalhe, não é pouco não, tá? Olha, você ia comprar e não ia ganhar nada. Não ia ganhar absolutamente nada, zero. E fazendo desta forma, você vai ganhar só para fazer movimentações. Olha só. Isso gastando R$1.000. Mas e se você gastar R$5.000? Olha só como que muda. E se você gastar R$10.000? E se você gastar R$20.000? Olha só. Que maravilha, não é verdade? Ah, e detalhe. Não deixe a conta do Banco Inter para você pagar no manual, não. Deixa no automático, débito automático, para você ganhar esse 1% de cashback, tá bom? E aí, você também não vai antecipar a fatura do seu cartão de crédito, tá bom? Para que ele faça no débito automático. Porque se você fizer antecipação assim, você não tem o cashback. E se você pagar manual, também não tem o cashback no Banco Inter. Olha só que bacana. Você gostou? Pierre, dá para fazer isso também nos outros cartões? Sim, dá para fazer isso também nos outros cartões. E eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprido aqui. E eu quero manter meus vídeos assim até no máximo 8 minutos só, tá bom? Então, olha, se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para você poder receber os próximos vídeos com mais dicas para vocês, tá bom? E aí vai ter sim outros vídeos explicando para você sobre outros tipos de cartões. Que não é o do Banco Inter, por exemplo, que tem lá 1% de cashback. Porque os outros cartões, se você tiver cartão bom, por exemplo, vai somar pontos para você. E aí, nossa, eu prefiro pontos. Eu prefiro pontos porque o dinheiro é muito maior que você pode ganhar com o seu cartão de crédito, tá bom? Tá afim de aprender? Então, like, se inscreva no canal e o sininho para você poder receber esses próximos vídeos também. E tem outros vídeos aqui no canal já que eu falo sobre isso aí, tá bom? Beijo, gatitas e gatitos. Valeu, tchau, tchau.